me ama mesmo a conta de fazer uma nova entrevista comigo vai responder vai ficar de frescura dependendo a pergunta é só um bombãozinho talvez que eu seja um bombão para lá de cima ficou atirando de cima eu não contava com os caras passando também dentro do que morreu não é chato você tá bom eu tô em três quatro O cara aqui Deitei um, você já ajuda Sobe, 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 deitei o duo Hum, ganhei minha AWP Preciso que você suba Agora mais do que antes Preciso eu Ai Sai dai mano, você vai tomar da sala na casa lá Não sei mano, tem o duo lá De onde tem esses dois demais Eita A Garena agora foi gentil demais, já me deu uma card Eu não preciso de uma arma de rush Tô que eu vou usar o pico Rush não, mas Uma mini doze Aqui, aqui Aqui ó Comigo Comigo Com quatro de olho nesses caras subindo mano Se me rushar vai dar ruim É o momento pra isso Não estou preparada para um rush precoce Mano, engraçada que a Garena me deu a AWP do jeitinho que eu gosto Cara Que é com O double O O O Duplo E Silenciador Tipo Toma Tá ligado? Do jeitinho que você gosta Toma Eu só preciso de um gelo Não tem um gelo Vem Ó Vou te dar o meu gel Ó Tu ficar sem também não pode né pô Não Se é mais rápida que eu Não sei nem que Ó Tem um aqui na minha frente Já Eu fingi que não vi Peraí que tá É inocente É o do dele É o do dele Tão inocente Inocente demais meu amigo Eu não sou cega não Nós já tinha te visto viu Seus lindos Os caras é leigo mano O outro lá esperou só eu ir pra perto do padrão pra ele dar tiro Eu Hum Tô só vendo Vai pra um lado onde você toma dois tiros Vai meu amor Eu preciso te pegar de um jeito Que você não vai esquecer nunca Eu nem vi o amigo dele O amigo dele tá lá embaixo lá perto dos treinos Dá mole demais Não Aqui de cima Exatamente eu vi o novo na hora que tava tirando então Já vi o outro da armazul Que é muito leite Mostrou-se É muito Só quero o acesso da minha alpe A minha alpe A minha alpe Taxa de hs de 24% pra 13% Não entendi Não sabia que o jogo era de Quantos capas cê dá não Eu podia jurar real Que o jogo era de né Sobrevivência Quem sobrevive e tal Normalmente Normalmente se a galera que zoa de taxa de capa Cê vai ver a taxa de capa deles lá tá 5 10 Nossa O cadê deles é 0,70 É 0,7 Não mata um Tenta tanto pegar a cabeça que erra até o peito Pelo menos quando eu jogava um tempo atrás Não tinha esse negócio de taxa de capa tá ligado O negócio era quem sabia bugar a mira na época E aí ninguém nunca preocupou em dar tiro na cabeça Hoje que tem essa gracinha de bala na cabeça Tem que dar capa Que se não der capa é ruim Cês tão mudando a lógica do jogo O jogo é de sobreviver E cês querem que os outros só dá tiro na cabeça Quer ver bala na cabeça vai ver a live do Hack Só não vou divulgá-lo porque eu não gosto do estilo Né? De conteúdo dele Mas Quer ver só capa vai ver a live do Hack Porque lá é só capa de qualidade Nem vê mas ela deu 3 capa Ó tem um indo no drop Tem um indo no drop Tomou 150 Ela tá indo no drop Ela tá indo no drop Ela tá indo no drop Ai que Pera não deixa eu pegar o Tomar cuidado com o do dela Que eu não vi né Ela tá no drop Mas o do eu não vi Ela correu pra direita Não morre não essa miséria Porra Ai caí Meu Deus mano A mina tomou uns 4 tiros Não cai velho O tiro pegou na panela mano Morreu direto Não sei o que que ela pegou aqui mano Deixa eu ver rapidão Me dá cover aí Já vai e sai lá Carai mano Eu tive que pegar a bicha lá no cu de julha já velho Tava longe pra cacete Eu acho que ela pegou lança Eu acho que ela pegou lança Eu acho que ela pegou lança Tá cemando Então deixa eu ver que eu tô quarenta que eu acho que ela pegou lança Ó tem silenciador aqui Eu quero Na verdade necessita né Tá perto do coletinho A cara parece que sei lá a espalha Tá uma boca 3 aqui mano Ah tá perto do coletinho 1 Eu quero Eu quero Eu quero entender como que teve uma bala de alfa que tirou acho que 20 e 50 da mina mano Esse carro ali atrás batido Ó deu uma travada Eu amo esses celulares mano Real velho Travou tem cara Acho que vai vir alguma coisa nesse dirigir mano É o cara aqui na minha frente Tô com medo de ter falha Falei? Negativado ele Tomou 150 já É dois Um tomou 150 É dois aonde? Cadê o outro? Tá até dado Marcado aí ó Tá já dado ó Pera aí não vai não Pera aí Pera aí Eu vou tentar quebrar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pega o carro Entra nesse carro aqui Entra nesse carro aqui Vem cá Vem cá Entra nesse carro aqui Vai 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 não Entra no carro Por isso mesmo pô Vamos pegar uma posição onde a gente tenta segurar Tem cara aqui Tem cara ali também Entra porra Não pula não hein Tem cara ali também E tem cara ali também Ó Pera aí Pera aí Pera aí Não atira não Atira não Não atira não Eu dei cola ali Talvez que ia rolar mesmo Ia pegar a cabeça do Dudu Não consegui O cara tava agachado O que tava com a cabeça de fora saiu na hora Tinha um cara por aqui eu tenho cara em cima o que é isso? que é isso? aqui embaixo o cara vindo aqui tem cara vindo aqui fora vem cá chega aqui tem cara na casa branca vamos tentar subir nessa casa aqui porque eu acho que não tem ninguém ai não não tem ninguém olha o cara ali olha o cara ali tomou bala pra caralho aqui ai chega a grana olha esses caras ai tem essa granada que eu não deixo é lá em baixo 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 pegou a casinha pegou a casinha tem que deitar esse duo que ta com a gente vai dar ruim pra mim ó acabaram de sair aqui na frente do muro olha na foto aqui ta aqui né me ferrou aqui me ferrou aqui ó aqui mas tem duas aqui mano mano esses cara aqui que não pode chegar deitei um aqui deitei outro deitei outro ai e aqui na casa do repórter então uma esquerda tenta segurar esses caras mano deixe esses caras sair não enche de granada ali pro que lado não tem não boa 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 Eita, caralho Eita, miséria E esse aqui? Mentira, deita esse... Mano Que final de partida foi essa? Cê é louco A Alp cantou, meu amigo A menina tava aqui dentro Aqui entendeu nada Só tomou um 400, mano